Vem do bairro Aviso o maior resultado policial quando o assunto é a apreensão de drogas diversas, entre outros materiais ilícitos. Neste final de semana, não foi diferente. PMs receberam informações da ação de traficantes na rua Goiás. Droga estaria escondida no quintal de uma residência. A própria polícia em vídeo falou sobre a denúncia que recebeu. A gente chegou no local aqui da denúncia, realmente complexo, segundo um monte de lixo. Vai ter uma lajota, segundo o denunciante, a questão ali do ferro branco. E vamos averiguar aqui, neste instante, para fazer a noção de como a polícia militar trabalha. É, realmente parece que vamos lograr mais uma grande apreensão. Não tem que ter a vontade disso aí. Não demorou para encontrar o entorpecente. O morador denunciante foi mais além. Na casa onde os policiais estiveram, foi apreendido um menor de idade. Lá, os policiais encontraram, além da droga, outros objetos ilícitos. Nós habitamos aí o local e conseguimos encontrar aí, fato material aí, ilícito. Um colete balístico, né, a capa e a placa. Bem como aí uma PT 840. Uma PT 840, ela está raspada aqui, o local da numeração. Pode até ser de alguma força de segurança pública que foi roubada, furtada. E uma grande quantidade aí de munições, né. Uma grande quantidade de munições. Além também aqui de uma espécie de mira laser. Uma espécie de mira laser. O proprietário aí da residência, que é o principal suspeito aí de ser o proprietário desse material, tendo em vista que foi encontrado na residência dele, no quintal dele, foi localizado em regência pelas guarnições que fazem o policiamento em regência. E vão ser encaminhados aí para o DPJ para ser lavrado aí o flagrante, né, contra esse divino. Todo material apreendido foi levado para a 16ª Delegacia Regional. O dono da casa, que estava curtindo a festa de Caboclo Bernardo, também foi levado para se explicar na delegacia. Em nota, a polícia afirmou que o colete encontrado nesta operação não pertence aos militares locais. As investigações também tentam esclarecer a procedência da arma, que é de uso restrito.